Vai ser a gameplay mais silenciosa da história do YouTube, garoto. Foda-se, a gente ganha, foda-se. Pode fazer silêncio. É, tem que ganhar. Pô, mapa novo ainda, é brincadeira. Calma, amigo. Você falou o quê? Onde é? Tá emocionadíssimo. Onde é? Eu preciso espirrar. É contente biológico. É contente biológico. Tem que proteger o contente biológico nessa vida. 10 segundos pra inserção. Oh, eu tô brincando de Hot Wheels. Hot Wheels. Mostra a nossa, como a garota. Hot Wheels, mostre a minha. Mostra o caminho. Atravessando Rainbow Six. Aproveito para fazer um wild ride no GTA. Bora. Caralho, que lugar ali horroroso. Vai ter cara aqui já. Vai, vai. Eu vou subir aqui mesmo. Também vou por aqui. Aqui não dá. Ah, aqui, aqui, aqui. Achei meu spot. Pô, Deus. Eu fui avistado. Ih, ali. Valeu. Tá trocando pra não gastar tudo. Essa arma aqui já não tem, né? Tira. Fatiou e... Ah, filha da puta. Elefantinho desgraçado. Ah, mano. Como o cara já tava me mirando? Ah, mano. Mó longe de mim. Vai tomando o... A moral. Nossa, eu tinha dois ali, né? Cara, eu ia ter uma sequência de lentilha já na hora que eu fui. Vai se fuder. Pior que eu escutei. Não deu tempo de descer, não. Nossa, eu morri muito feio, não é? Já morreu também, Stair? Pô, Stair, tamo como? Passando vergonha aqui, caralho. É, foi. E aí, olha o outro aí. Tomou tiro no cu. Nem caralho na hora de baixo. Mano, nós não matamos ninguém do outro jeito. É, chegou o outro. Matamos agora. Pô. Dá agonia a arma que você já sabe. Ah, no silenciador a arma nem refuga. Dá agonia, não dá agonia, velho? Eu fico agoniado quando eu beijo assim. Mas perde muito dano porque... Pra caralho. A arma do back é mó fraca, mano. Não é que o maluco me tira bem pra caralho, né? Ó, ele atira bem pra caralho, mano. Rapidinho tá matando, Pati. Acho que eu vou usar o silenciador também. Bom, não custa nada testar, né? Porra, cara. Próximo, pega o drone aí que vai ver um ali, ó. Termite, tem um cara mirado aí, velho. O elefantinho ali, ó. Filha da puta me matou. Foda. Tem dois nessa sala, Berit. Esta é um agente das forças aliadas. Prozinha, era aquele pixel ali mesmo, filho. Eu tô com medo de lhe dar as costas. Tá mirado aí, tá mirado aí. Tem dois mirados aí, tem dois. Ah, não. Tem um... Aliados e atualizados. Vamos aí, time. Vamos aí, time. Tá, tem aí. Relaxa, time. Primeiro é só pra aquecer, só. Agora a gente leva. A gente leva. Eu não consigo cagar uma bala dessa. É, amigo. Você vê que nem tá ativendo ali. É, amigo. Os da Rede Globo. E aí, manos? E aí, manos? Precisa ter Valkyrie, mano. Mas eu não queria ir de Valkyrie. Mas precisa de Valkyrie. Pô, que merda, né? Você não quer ir com o personagem e ter que jogar, porque ninguém tá jogando com o outro personagem. Cadê Iona? Foi dormir, foi? Iona foi. É o aniversário dele, né? Foi lá bater palma. Vai lá bater virilha. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Eu tenho que dormir, senão daqui a pouco a manhã vem bater em mim aqui. Sério, se você assiste Mítico Jovem, o Mítico Jovem é chave, Gusto Tarado. Se ele for chave, aí, sério, assiste. Se ele for chave, eu assisto, mano. Se ele for chave, eu assisto, mano. Se ele for chave, cada chave só assiste que é chave. Não, ué. Se eu sou chave, eu só assisto que é chave. Se você acha que o Mítico Jovem é um cara chave, eu assistirei ele. Ele é chave? Manda aí nos comentários. O Mítico Jovem é um cara... Avaliando o cara chaves. Vou falar os nomes aqui. E vocês falam aí nos comentários se é chave ou se não é chave. Eu não sei qual é o contrário de chave, mas vocês sabem aí nos comentários. Se é chave ou se é... Ou se não é chave. Ou se é chave. Ou se é chaveiro. Se é chave ou se é chaveiro. Que bosta. Mano, esse mapa aqui... Sem condicion. Não, eu também não sei jogar essa chave não. É um desespero, querido. Vamos ver o que acontece aqui, né? Tá aqui, câmera no bagulho todo. Vamos ver. Harry Potter. Por que esse cara fica falando Harry Potter? Ué, cadê o filho da puta? Estão indo por dentro, viu, mano? Porta principal. Aqui deu merda já. É aqui, é aqui. Ah, que mentira foi essa? Foi o cara que te matou do time. Eu ia meter a C4, leque. Nada é isso, mano. Não, não, não. Ah, que mentira. Tão dentro aí já. Ó, eu dervei a... A tweet e o... Sledge me matou. Benito, vai lá de frente, Ricardo. Tá ali na sala do lado da televisãozinha ali. Cuidado. Vai, Duroque. Atira nele que nem você atirou em mim, caralho. A tweet tá caída na salinha ali onde eles entram. Tão protegendo lá, queridos. Não, deixa eles. Deixa eles. Caralho, mano. No pé, no pé. Aí, Sérgio, pra quem é? Tão os dois ali ainda. Tá na esquerdinha aí. Cuidado que é escudão. Cuidado, Sérgio. Todo é Sérgio. Fala, ó. Foda aí, foda aí. Tem um? Só tem ele, né? Só tem um. Só acercar, time. Aí, Sérgio. Se eu chegar ali nas costas, vai pegar ali nas costas. Vai, vai, vai. Boa, Sérgio. Aí, puta que pariu. Vai, Sérgio. Boa, time, pô. É, mano. Não fiz nada. Porra, eu ia brilhar nessa, viado. Não acredito nisso. Eu ia jogar a C4 direitinho no pé desse cara, mano. Só na canelinha, Clóvis. Só na canelinha, Clóvis. De blackbeard nessa porra, não. Foda-se. Eu não posso pegar a Ash. Meu Snapchat é Star Online, mano. E aí, manos? E aí, manos? Apesar que não, porra. Queira que um personagem rápido. Ah, mas não tem personagem rápido. Vai você mesmo, filha da ponta 1. Meu Deus do céu. Ai, mano. Porra, ô, na moral. Eu ia meter a C4 ali. Tava na minha cabeça já o maluco explodindo. Poeira subindo. Eu pulando da janela e levando a IQ que tava ali do lado. Porra, ia ser tão lindo, velho. Ai, mano, esqueci disso, velho. Por quê? O Luizinho me lembrou que o Mítico é um cara muito intenso. O que é isso, intenso? Ele fala intenso. É o sotaque dele lá de baiano. Ele fala intenso, mano. Muito engraçado. Ele é de Manaus, não é? Ele é um cara intenso e chavoso, mano. E chave. Olha o que é chave. Ele é chave e intenso. Sim. Caralho, eu me escondi. Ai, ai. Caralho, eu me escondi, maluco. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Toma esses moleques chave do caralho. Moleque chave. O cara tava reversando aí. Só que agora eu vou pegar daqui, ó. Ah, mano. O que é isso? O cara tava despeitado. Oh, mas eu tô doido, mano. Nossa. 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 Vou avançar aí, tá lindo. Sala de armas aqui no arsenal, que é direito, também não tem ninguém. Ah, o Jagger tá à direita dessa porta aí da frente. Ah, o que? Eu não matei ainda, né? Hulk me pegou, nem sei de onde, mano. Olha isso, olha isso, maluco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Hacker ativou aí. Nossa, cuzão. Nossa, velho, é muito rabo, mano. Caralho. Porra, é pior que eu deixar do cara no chão, mano. Tomar no cu. Preparando o drone de shot. Muito chateadíssimo É médico Oh, eu não sei as caldas desse mapa ainda não, estéreo Nem eu Ele falou que é médico, não sei o que, não tem nada Não, ele falou que o cara é médico Mas é tipo assim, o cara é doc Ah, entendi Ih, vai virar aí do lado Caralho, o maluco mitou Ah, eu escutei os tiros Não tivesse dado aquela emocionadinha ali, show Puta, olha que azar da porra Ai, meu cu Torcei pra não morrer nessa, né, viado Vamos levar outro TK Mano, se eu sair daqui pra levar água pra tarita, eu vou tacar água na cara dela Não sei o que, não sei o que Tá aqui no meu chat pedindo água, mano Só porque ela tá doente, ela não pode andar Aí ela, tudo ela me pede Quer beber água, quer ir no banheiro, quer isso, quer aquilo Porra, o relógio tem que ajudar Quem mandou, quem mandou ter essa porra aí de apendicípio, eu não mandei Quem mandou ter apendicípio Eu não mandei Ah, bosta, não pode dar nada Oh, caralho, mano Eu ainda tô chateado do TK do maluco, mano Na moral, tudo bem que a gente ganhou uma porra Ih, perdi o carrinho, manos E aí, manos Opa, achei o carrinho, manos Outros inimigos localizaram um contêiner biológico Não, não, não Ah, realmente? Nova câmera ativada e operando Ventária principal Ventária principal tem dois Aqui a minha esquerda tá pra entrar, viu? C4 faz barulho demais, né, mano Caralho Entrou em cima Blackbeard Boa, caralho Blackbeard no meu top Mas não, péssima, caralho Vem a Liberty Detonando Ai, caralho Tá perdendo nem amiguinho ali Mano, tinha um cara atrás de mim, caralho Eu tava correndo também Você levou ou tira aí, filha da puta Mano, já rushei minha cota Agora eu não rusho mais, não Porra, filha da puta E fez escudo no cu, viado Boa Ah, caralho Tá aqui onde eu tô, tá aqui onde eu tô Se fosse uma trocação mais franca ali Ele matou Tá um só Tá aí também, tá aí também Pô, estéreo, caralho Ele tava no carrinho Esse boquinha, esse boquinha Porra, foi linda essa Olha, caralho, linda Ponto decisivo Defender Ai, meu Deus Não vai ter Vai ter espada mesmo Foda-se Ai, meu Deus Olha lá, só tem um cara jogando, mano Tá o do elefantinho ali Vai tomar no cu Precisamos proteger o contêiner biológico Notifique a sala Hmm, deixa eu pensar um de momento Bom, metem essas camas no mesmo spot, viado Mano, mesmo esquema, hein Vou ficar lá em cima Mas tipo, se eu entrar Não me atira Tá, tá de boa Desculpa, estereo Tá, como, emocionadíssimo Ah, amigo Tá acabando meu mousepad rápido, mano Ué, aumenta ele aí Quando tiver cara aí, você me avisa Quando tiver cara aí, você me avisa Tá Aqui dá pra sair E não cai lá pra baixo Aqui, eu saí, dá pra mirar Atiro, miro, atiro Aqui que eu tenho que sair O outro inimigo localizou o contêiner biológico Se continuar nessa rádio, os inimigos te levantarão Nova câmera ativada e operando Vai, Pati, quando tiver aí, você me avisa Barricada protegida Ele veio lá, tá entrando Tá vindo pelo corredorzinho, estereo Mas ele voltou, véi E essa câmera aí, Max? Tá, fica de olho aí, estereo Fica tranquilo, fica tranquilo Por enquanto, nada aqui FTA, preparado, aposto Blackbird aqui comigo Estarinha, eles estão desse lado aí, mano O inimigo tá jogando a câmera longeão, véi Ih, destruiu minha câmera Estou vendo o inimigo Estarinha, eu tenho um embaixo Embaixo de você, mas na cobertura ainda É o Blackbird É, mas não dá pra ver Ele tá atrás do ônibus, ele tá atrás do ônibus Tem dois aí, Pati Tem outro, tem outro Tá aí, Pati Batei, batei Não, não deu Devei dois, perdão, time Tá ali, tá ali, estereo, tá ali, estereo É você Batei Fala lá embaixo, no carro vermelho lá Falta um, só que ele tá longeão Não, ele me atirou aqui, mas não sei onde é que ele tá Oh, fica todo mundo lá no container, foda-se Ele tem que vir, deixa vir Tá por aqui, ó Não vejo ninguém, oficialmente Não vejo ninguém, oficialmente Filha da puta, eu escutei, mas não acreditei Eu escutei, mas não acreditei Tá onde está a linha? No... Onde eu tava reforçando, eu não sei o nome Mas eles tão vendo porque aparece a caveirinha Tá dentro, gente Filha da puta A Alita já tá aprontando o meu chat de novo Eu descuido um pouquinho, mano Vira uma... Vira um pandemônio aqui Pandemônio Vira um baile de favela Só mais 15 segundos 15 segundos, time, vamos lá Olha, ele tá em cima do maluco que morreu Tá em cima do maluco que morreu Restam 5 segundos Boa, caralho Pode, tem que querer Boa, caralho Esse maluco aí quase afavorou geral, hein, mano Puta merda Aí, cidadinha 100 horas pra carregar, caralho Só vem Boa, é nóis Que foda Tá em cima do maluco que morreu